Bem amigos do esporte, mais uma vez nós estamos aí reunidos na cidade de Jacareí e marcando a presença, todo jornalismo do Esporte Vale, para trazer para você que acompanha o Esporte Vale todas as movimentações do esporte amador da cidade de Jacareí Ao nosso lado o presidente da associação de clubes, que nesse final de semana, né Bernardo? Começa o campeonato e vamos aí estar trazendo a informação direto com o presidente do andamento para que domingo a bola vai rolar, presidente Bom, boa noite internautas, espectadores aí do Esporte Vale Então a gente estava hoje acertando pequenos detalhes para o início do nosso campeonato o quinto campeonato jacareense o troféu vai levar o nome do nosso saudoso amigo aí, o Alex conhecido muito como o Trilex, parceiraço nosso e esse campeonato ele começa agora no dia 19 são 15 equipes disputando esse campeonato todos contra todos um campeonato bastante longo há muito tempo não se fazia um campeonato desse tipo aqui em Jacareí e esse ano a gente, logo no primeiro ano a gente, uma verba bastante reduzida mas a gente readecou essa verba para esse campeonato vamos fazer um campeonato de boa qualidade, com boa qualidade técnica, de arbitragem tanto é que a gente está aqui com o nosso amigo, o Mica que está responsável pela arbitragem da competição e é isso aí, agora esperar domingo, o início mesmo do campeonato e o desenrolar dele, né? tudo tende a dar certo, porque a gente começou a trabalhar certo e agora é só aguardar mesmo, né? as próximas reuniões, as próximas rodadas aí para a gente estar falando mais alguma coisa sobre o campeonato Ô presidente, um detalhe muito importante que a gente está observando é com relação a uma mudança mudança hoje, mas na realidade voltando para o antigo futebol, a Amazônia já crê aquela credibilidade gigantesca que tem essa competição, para o ano que vem, ela vai ser mudada com relação a primeira visão, a segunda visão como funciona, como já está determinado isso é um positivo, Bonani a gente em várias reuniões, desde o começo a gente já tinha essa ideia de estar fazendo novamente uma segunda divisão que seria a série B do futebol Amador de Jacarei e esse ano, tem regulamento, já está isso aí também são apenas 10 equipes que continuam na primeira divisão 5 equipes, infelizmente, vão participar da série B do ano que vem e o intuito é a gente aumentar o número de equipes da cidade e uma qualidade maior nos campeonatos e para o ano que vem a projeção aí é para em torno aí de umas 12 equipes da série B e 10 da série A podemos ser modificados mais para frente mas no planejamento nosso é isso está aí então, as palavras do presidente da associação trazendo para você toda a informação de como está o andamento para o campeonato edição 2013 do nosso lado aqui está o Mica que é o responsável pela arbitragem e o andamento do campeonato sem ele também, o campeonato não acontece e é uma parada dura Mica, boa noite boa noite como está tudo programado, como está o andamento para a bola rolar a partir de domingo Bom, bem aqui na figura de representante da arbitragem o projeto que foi nos mostrado fizeram um convite para a gente a gente aceitou esse desafio e a gente acha que com muito empenho com muita dedicação porque quer ou não nós encaramos isso como um trabalho e a gente acha também que a gente tem condições plenas de desenvolver um bom trabalho e que engrandecendo assim o campeonato Mas a credibilidade do Mica não fica só no campeonato da Liga porque na realidade outras competições também vocês têm já como há vários anos a credibilidade de organizar o campeonato esse seria mais um e acredito que realmente nós teremos aí uma grande competição Sim, sim, é a nossa esperança nós temos alguns campeonatos que já estão seguindo paralelamente nós aceitamos esse desafio vendo que o campeonato, o projeto que foi apresentado pela organização, da associação é satisfatório então com isso a gente acha que é mais um campeonato que vai somar e fazer com que os outros a gente esteja esquerdo porque nós nos baseamos sempre no que é bom que é bem realizado e que dá um resposta bom pra todo mundo tá aí, as palavras então do Mica, que é o representante da organização da arbitragem do campeonato vamos ter já boa sorte a você a todo o seu grupo que está lá em campo aí movimentando o futebol na noite vai estar aí tá certo? Parabéns a você pela sua decisão e vamos torcer para que tudo aconteça sempre o melhor que está programado tá aí, para você e voltamos né, falar com o presidente da entidade o Fernando Fernando então o representante da arbitragem já garantiu que está tudo certo a organização da competição no mais, tudo certo? pronto para rolar a bola então? pronto, tudo pronto o que eu tenho a dizer agora é uma boa sorte para todas as equipes participantes tanto é que várias equipes a gente até ajudou a estar se organizando, reorganizando também algumas para que elas também tenham um bom campeonato e a gente, tendo as equipes fazendo um bom campeonato a nossa gestão vai ser uma boa gestão e é isso que a gente espera que aconteça no decorrer do campeonato tá aí, as palavras do presidente da associação trazendo um recado para você que está participando do campeonato e vamos torcer, mais uma vez, para que o Futebol Jacarei engrandeça ainda mais o futebol do Vale Paraíba continue aí, acompanhando o Esporte do Vale que sempre nós estaremos trazendo emoções, novidades e reportagens para você